Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu falo especificamente sobre o domínio 3 de deformação, que é um assunto específico da etapa de dimensionamento dos elementos de concreto armado. Mas antes disso, tem uma etapa muito importante que consiste na análise estrutural dos elementos. Para saber mais e se aprofundar mais nesse assunto, eu te convido a participar da aula inaugural do meu curso Lab de Análise Estrutural. Essa aula é para você que quer saber como fazer análises estruturais para que você tenha mais confiança na hora de elaborar projetos e também para criar sensibilidade para analisar estruturas, o que é fundamental para quem quer trabalhar nesse mercado. Essa aula é gratuita e para participar é só se inscrever pelo link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Te espero lá! No domínio 3, nós temos o aço trabalhando dentro desta região aqui, com o valor de escoamento dele até o seu valor limite. E o concreto, por sua vez, vai estar trabalhando aqui no seu valor de encurtamento último. Então, para peças dimensionadas no domínio 3, a ruptura vai ser caracterizada por encurtamento limite do concreto, ou seja, por esmagamento do concreto. E eu ainda tenho aqui uma ruptura com grandes deformações, já que o aço está trabalhando neste patamar plástico, e, portanto, eu tenho uma ruptura com aviso. Então, no domínio 3, observem, o valor da profundidade da linha neutra no limite do domínio 3 para o 4, ele vai ser caracterizado em função do valor de yyd, que é o valor de deformação específica no aço. No início do patamar de escoamento, no início do patamar plástico, o valor da profundidade da linha neutra no limite do domínio 3 para o 4, para aço CA50, resulta no valor de 0,628. Este domínio 3 é o domínio mais econômico para a gente fazer o nosso dimensionamento, porque eu tenho o concreto e o aço trabalhando perto dos seus limites. Eu não estou forçando demais o concreto sem estar utilizando a capacidade do aço, ou vice-versa. Portanto, o preferível é a gente trabalhar com dimensionamentos no domínio 3. Então, apenas resumindo, este domínio 3 é caracterizado por uma ruptura simultânea com o escoamento do aço e com o esmagamento do concreto, que é a situação ideal, onde eu tenho aproveitamento máximo dos dois materiais. No entanto, a norma brasileira NBR 6118, ela apresenta uma limitação da linha neutra para garantir condições mínimas de utilidade. Parte deste domínio 3 não pode ser utilizado em função do limite imposto pela norma, que é igual a 0,45 para concretos de classe até 50 MPA. Ou seja, esta condição é mais restritiva que o próprio limite de domínio 3 para 4. Então, na hora de fazer o dimensionamento, nós temos que atentar também quanto a esta limitação enorme.